Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 27 de julho de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil avança na vacinação contra a Covid-19. Atinge mais de 60% da população adulta imunizada com a primeira dose. E tem redução no número de casos e média móvel de mortes pela doença. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a importância de tomar a segunda dose. Márcia Fernandes. A campanha do Ministério da Saúde lembra que todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para receber a segunda aplicação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Atenção e cuidado de crianças desde a gestação até os primeiros anos de vida. Vamos falar das ações do governo nesta fase da vida em uma entrevista ao vivo com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira. Brasil conquista mais duas medalhas nas Olimpíadas, sendo uma de ouro. E vitórias contam com apoio do governo federal. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Naze Brun. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br Cuidar de crianças desde o momento da gestação da mãe até os primeiros anos de vida. Esta fase chamada de primeira infância é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Pesquisas e especialistas são unânimes. Estimular as crianças neste período ajuda na formação de cidadãos mais preparados para o futuro. E agosto é considerado o mês da primeira infância. E o governo tem e prepara uma série de ações para este período. Para falar sobre elas, a gente conversa ao vivo com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira. Boa noite, secretária. Boa noite, queridos. Secretária, em agosto a gente vai celebrar aí o mês da primeira infância. Qual a importância para o país desse cuidado que vai da gestação até os seis anos de idade? A criança, ela precisa de cuidados nesse período que é considerado um período muito importante para o desenvolvimento humano. Então, o governo federal criou essa secretaria, ela tem um ano, que ela foi criada, que é a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, que cuida especificamente dessa pauta. A nossa intenção é fazer com que todo o Brasil volte o seu olhar para a importância do investimento, dos cuidados com a criança nessa fase da vida. Que é considerada muito importante, porque é um período onde a plasticidade cerebral é muito grande. Então, todos os estímulos e as relações que essa criança vai estabelecer nessa fase, elas são primordiais para o restante da sua vida, do seu desenvolvimento. E secretária, o que a Secretaria tem programado para celebrar esse mês da primeira infância? São debates, exposições, quais os principais destaques e como as pessoas podem participar? Olha, a agenda do governo federal, do Ministério da Cidadania, ela está recheada de assuntos importantes que a gente pode tratar para a primeira infância. Então, nós temos uma agenda com a parceria dos estados, de 21 estados que estão participando, compondo essa agenda. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Cultura. No Ministério da Cidadania, a Secretaria Nacional de Assistência Social e outras secretarias também importantes. Juntos, nós estamos compondo uma agenda onde nós vamos passar o mês inteiro debatendo sobre esse tema. Falando sobre a importância, sobre a importância de investir na primeira infância, sobre os cuidados com a criança na primeira infância tirada do vínculo familiar, sobre literacia familiar, que é em parceria com o Ministério da Educação, que é as técnicas de literacia que elas vão chegar às famílias no Brasil através do Criança Feliz, que é um programa que está sob nossa gestão na secretaria. Então, a nossa agenda, ela está com uma programação muito recheada de lives, seminários. Vamos ter o seminário do Pacto pela Primeira Infância, que é do CNJ, que vem compor a nossa agenda. Vamos ter um seminário da ANDI falando sobre plano municipal, orçamento. E vamos ter o nosso seminário, que são três dias, que é o Seminário Nacional da Primeira Infância. Secretária, a senhora já citou que é o Brasil, um programa que o Brasil tem, que é uma política pública reconhecida no mundo inteiro, que é o programa Criança Feliz, com atendimento domiciliar. Qual a importância desse contato com a família? Quais eixos são trabalhados junto aos familiares? O programa Criança Feliz é o maior programa de visita domiciliar do mundo brasileiro, é nosso. Nós estamos nas casas das famílias brasileiras vulneráveis, com crianças na primeira infância, com orientações acerca do desenvolvimento e orientações importantes para o fortalecimento da parentalidade dessas famílias, para que essa criança esteja numa família saudável, uma família que acolha, que atenda as necessidades básicas dessa criança. E, secretária, o programa já chegou a 2.900 cidades. A intenção é ampliar ainda mais? Sim, a nossa intenção é sempre ampliar, né? Levar essa política pública a todas as crianças que dela necessitarem. Então, nós temos a intenção, sim, de ampliar o número de beneficiários atendidos pelo nosso programa. Agora, secretária, a gente enfrenta aí um momento de pandemia. Como é que o Criança Feliz foi trabalhado durante esse tempo todo aí? Houve prejuízo nos atendimentos? Não. Olha, isso é uma pergunta que todos fazem, né? Eu acho que fica bem curioso a gente falar de um programa de visita domiciliar que não parou no período de pandemia, né? Não parou porque nós tivemos o cuidado, né, de tratar disso através das regulamentações, possibilitando atendimentos remotos, né? Então, as famílias que não podiam ser visitadas, ter a visita presencial do visitador na sua casa, elas recebiam as orientações de forma remota, davam o retorno, né, desses atendimentos, dessas atividades e o visitador teve a possibilidade de continuar acompanhando o desenvolvimento dessa criança, né? Então, todo mundo pergunta, ah, o programa parou? Não, não parou, né? Aumentou os números de visitas porque nós ampliamos o escopo, colocamos dentro das nossas possibilidades a visita remota, capacitamos nossos profissionais para isso, né? Não foi uma coisa assim, ah, faz de qualquer jeito. Não, eles foram capacitados. Nós estruturamos todo um material de suporte, de formação para esses profissionais, que inclusive está disponível no site do Ministério da Cidadania, na abinha lá do Criança Feliz. Se vocês entrarem lá, lá está o Caderno Técnico de Orientação Nossa para esse período de pandemia, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Ministério da Educação. Estão os três lá. Por quê? Isso aí foi num evento que nós fizemos em alusão ao Marco Legal, aos cinco anos do Marco Legal, da primeira infância, onde nós mostramos o que o governo federal estava fazendo nos seus ministérios no período de pandemia. Então, não paramos um dia sequer. E, secretária, e para as famílias que querem ter o atendimento do programa, como é que elas podem fazer? Como é que elas se cadastram? Tem alguns critérios, né? Que a gente chama de critérios de elegibilidade. Então, a cidade tem que ter 140 famílias no Cadastro Único, né? Um CRAS, para que o programa Criança Feliz possa chegar a esse município. A nossa entrada, a nossa porta de entrada é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Então, as nossas equipes, elas ficam lá e, através do CRAS, as famílias podem se inscrever para participar do Criança Feliz. Secretária, o Ministério da Cidadania lançou recentemente a campanha ABC pela primeira infância, que significa amar, brincar e cuidar. E esse material todo está num livro digital. Como é que é essa campanha e como as pessoas podem acessar esse material? Essa campanha do ABC é uma forma de trazermos informações acerca da primeira infância, que são importantes desde o período de gestação. Inclusive, foi aprovada a lei, nosso presidente aprovou, do dia do nascituro, né? Porque a gente acredita que cuidar da primeira infância, ela é desde o período de gestação. Por isso, nós atendemos gestantes, não só crianças, mas gestantes. Então, elas têm todo esse cuidado. E nós... Sobre o livro. Sobre o livro, sim. Então, nós lançamos em parceria com o Fundo ODS, perdão, é porque é tanta informação, né? E a gente quer atender tudo com muita atenção. Então, nós lançamos esse material numa campanha com um dos nossos parceiros, que é o conjunto Fundo ODS, né? Que são várias organizações que fazem parte desse fundo. E nós tivemos todo o cuidado de tratar as informações que são importantes para a primeira infância de forma lúdica, né? Para que isso também seja usado como um estímulo às técnicas de literacia nas famílias, que é uma das bandeiras do governo Bolsonaro, né? Através da Secretaria Nacional de Alfabetização do professor Carlos Nadalim, no MEC. E, secretária, no mês passado, o Ministério da Cidadania também disponibilizou um curso sobre políticas públicas para a primeira infância. Eu queria saber, primeiro, qual o objetivo desse curso e se mais cursos também estão sendo programados. Sim, nós temos uma plataforma, né? Um ambiente AVA, no site do Ministério da Cidadania, riquíssimo. Não são só para os profissionais, né? Inclusive, com relação ao livro ABC da primeira infância, você encontra lá. Ele está disponível lá. Na aba, no Ministério da Cidadania, na aba do Criança Feliz, você encontra lá o formato, a versão digital do ABC pela primeira infância, tá? Para quem quiser ter acesso. E nós temos vários cursos, né? Lá no nosso ambiente de aprendizagem, que está aberto. Nossos profissionais têm alguns que são exigidos deles, que eles façam, que é o básico, né? Que agora vai sofrer uma junção. Ele vai se tornar um só um pouco mais robusto. Mas nós temos vários cursos. Temos um em parceria com a Universidade de Toronto, que é falando sobre interações responsivas para aprendizagem, que ele está sendo tratado para ser hospedado lá, no nosso ambiente virtual. Mas nós temos lá, vamos ter também literacia familiar, né? Temos o curso de parentalidade. E temos outros cursos, né? O básico, que fala sobre o que é o programa Feliz, os pilares do programa. Então, assim, a nossa plataforma, ela é bem interessante. Quem se interessar pela pauta da primeira infância, pode dar uma chegadinha lá e conferir. Os nossos cursos lá, eles ficam todos disponíveis, tá? Bom, secretária nacional de atenção à primeira infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. E ações que fortalecem direitos de crianças e adolescentes vão ser reconhecidas e premiadas. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou o prêmio Brasil Amigo da Criança. Pessoas e organizações sem fins lucrativos, com projetos sociais de impacto na área, podem participar. A ação tem o objetivo de incentivar e disseminar melhores práticas de fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, além de apoiar a implementação de políticas públicas em direitos humanos. A iniciativa é voltada para experiências executadas há pelo menos um ano. Além de dar visibilidade e premiar as boas práticas, o certame também pode ser uma oportunidade de proporcionar a troca de experiências e informações entre o poder público e a sociedade civil, como explica o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Nós queremos compartilhar essas experiências para replicar e estimular que outras iniciativas semelhantes sejam implantadas em todo o Brasil. O prêmio será dividido em sete categorias. São elas, atuação em emergência humanitária e calamidades, que não necessita do prazo de atuação de um ano, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, promoção dos direitos da criança e do adolescente, incidência política, controle social e participação em conselhos, crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, crianças e adolescentes com deficiência e fortalecimento das capacidades protetivas da família. O lançamento do edital está previsto para o início de setembro. A premiação ocorrerá no mês de novembro. Serão premiadas as três melhores práticas em cada uma das sete categorias. Elas receberão medalhas e certificados de reconhecimento. Reportagem André Luiz Gomes Momento Saúde O Brasil ultrapassou a marca de 60% de pessoas acima de 18 anos vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde já entregou aos estados 167 milhões de doses. O governo reforça que quem tomou a primeira dose não deve deixar de tomar a segunda. A proteção é mais efetiva com o esquema vacinal completo. O governo federal contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas para serem entregues este ano. Somente no mês de agosto, a previsão é de que sejam entregues pelo menos 63 milhões de doses. E uma campanha do Ministério da Saúde lembra que todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para receber a segunda aplicação. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. O Ministério da Saúde alerta que quem deixou de tomar a segunda dose na data prevista deve voltar ao posto para receber a aplicação mesmo com atraso. O Ministério aponta que a vacinação incompleta facilita o surgimento de variantes mais resistentes do novo coronavírus, como a Delta, que é mais transmissível e agressiva. Com as duas doses, caem as chances de infecção grave e, principalmente, de mortes causadas pelo novo coronavírus, como destaca o médico pneumologista Alfredo Santana. Principalmente com o esquema vacinal completo de duas doses é que a gente consegue ter uma importante resposta do sistema imunológico contra o coronavírus. E assim conseguimos diminuir ainda mais o risco de pegar o covid, ainda mais o risco de se internar em enfermaria ou de se internar em UTI pela covid-19. Fernanda de Magalhães tem 68 anos e é funcionária pública em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fernanda ficou meses em casa, em isolamento. Mas quando finalmente chegou a hora, não pensou duas vezes, tomou a segunda dose e garantiu a imunização completa. Eu trabalho numa estratégia de saúde da família. Com a vacina que eu tomei, que foi primeira e segunda dose, eu voltei a trabalhar. E voltei me sentindo completamente segura, porque eu sei que eu estou imunizada. O Ministério da Saúde informa que é natural sentir um mal-estar leve ao tomar a primeira dose, como febre, calafrios e cansaço. Mas ressalta que esses sintomas são passageiros e não devem ser motivo para abrir mão da segunda dose. Além disso, para frear a transmissão do vírus e alcançar a imunidade coletiva, é preciso que cerca de 70% da população complete o ciclo vacinal. Das vacinas aplicadas no Brasil, apenas a Janssen não precisa de segunda dose. Reportagem, Márcia Fernandes. E o avanço da imunização dos brasileiros está se refletindo na redução do número de casos e mortes de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes causadas pela doença no Brasil caiu 42% em um mês. Entre 25 de junho e 25 de julho, a média móvel passou de mais de 1.900 óbitos por dia para 1.170. A média móvel considera os registros dos últimos sete dias. A queda no número de novos casos da doença foi de 40% no mesmo período. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 551.835 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 18.466.822 pessoas se recuperaram da infecção. E o número total de casos confirmados é de 19.749.073. Brasil conquista mais duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Uma delas de ouro. E você vai ouvir daqui a pouco que vitórias contam com o apoio do governo federal. Beneficiários nascidos em setembro receberam hoje a quarta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais. Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país. Também foi paga hoje a quarta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 7. Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão cidadão. Prevenir a corrupção no governo e punir quando houver casos. Para isso, foi lançado hoje o sistema de integridade pública. No final do ano passado, o governo federal lançou um plano anticorrupção que prevê 142 ações para a área. Uma delas obrigou os órgãos do Poder Executivo Federal a terem planos de integridade, que ajudem no combate à corrupção e também em desvios de conduta de servidores. O sistema lançado nesta terça-feira vai coordenar o trabalho que é desenvolvido nos ministérios e demais órgãos públicos. É o que diz o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Traz racionalidade e permite a coordenação e articulação das atividades relacionadas à integridade, estabelecendo padrões para as práticas e medidas a serem implementadas. O sistema fortalece as unidades de gestão de integridade e define a CGU como órgão central do sistema. O ministro Wagner Rosário lembrou ainda do trabalho que a Controladoria Geral da União vem desenvolvendo para combater desvios de recursos no combate à pandemia. Avaliamos previamente 36 processos de aquisição do Ministério da Saúde. Essas aquisições somaram 9,45 bilhões de reais. Essa atuação conjunta com o Ministério da Saúde evitou prejuízos no montante de 2,1 bilhões de reais. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o combate à corrupção é uma prioridade do governo federal. Hoje podemos falar disso porque estamos com dois anos e meio do início do nosso governo. Sem uma mácula sequer sobre corrupção. Demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil. Outra ação de combate à corrupção lançada nesta terça-feira foi o painel de recomendações internacionais. A ferramenta reúne em uma única plataforma eletrônica mais de 280 recomendações internacionais recebidas pelo Brasil. O acesso pode ser feito pelo site da CGU em www.gov.br.cgu. Reportagem Gabriela Noronha. Idosos, crianças, moradores de rua e pessoas que vivem em áreas mais afastadas são alguns dos que mais sofrem com as baixas temperaturas. Por isso, com a chegada de uma frente fria no país esta semana, prevendo temperaturas abaixo de zero, o Ministério do Desenvolvimento Regional orienta estados e municípios a atuarem de forma preventiva para a proteção da população mais vulnerável. A onda de frio que chega ao país esta semana deve afetar as regiões sul, sudeste, centro-oeste e o sul da região norte. A aposentada Emília da Silva, que mora em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, já sentiu o clima virar. Ontem eu estava de camiseta, bermudinha, limpando o jardim. Hoje eu calcei meia, uma bota, duas blusas de lã e eu acho que vou pegar mais alguma coisa. A combinação de umidade com o ar frio pode favorecer a ocorrência de chuva congelada e neve nas áreas de maior altitude. A previsão é que já nesta terça-feira a temperatura caia no Rio Grande do Sul, podendo chegar à sensação térmica de 25 graus negativos nas regiões serranas. É o que detalha a meteorologista Morgana Almeira, do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Teremos temperaturas negativas em partes da região sul, sudeste, em áreas de maior altitude, principalmente entre o dia 29, 30 e 31. As temperaturas mínimas ficarão aí na casa dos menos 6 até menos 8 graus e teremos temperaturas máximas inferiores a 10 graus na região sul. No início da semana, o Ministério do Desenvolvimento Regional promoveu um encontro virtual para preparar as defesas civis de estados e municípios. O objetivo é mobilizar localidades com maior risco para a proteção de populações mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas e moradores de rua. O coordenador de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina, dá o alerta de como passar por esse período de frio intenso. Atenção com a população mais vulnerável, idosos, crianças, enfermos e moradores de rua. E também procurar se agasalhar bem e beber bastante água. A previsão é de que a frente fria permaneça no país até o próximo domingo, 1º de agosto. Reportagem Natália Koslick. Olimpíadas. O Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio. E o Brasil conquistou hoje a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. E foi com Ítalo Ferreira no surf, modalidade estreante nos Jogos Olímpicos. O esportista tem o apoio do governo por meio do Bolsa Atleta. Depois de conquistar a medalha, o surfista do Rio Grande do Norte lembrou da origem pobre e disse esperar que a façanha possa motivar muitos brasileiros. Eu acho que isso serve de inspiração para aqueles que vêm de baixo e que têm sonhos e que acreditam até o final. E eu acho que foi o que eu fiz. E aproveitar todas as oportunidades da vida. A gente tem oportunidade, às vezes a gente só tem uma. Então, poxa, eu vivo intensamente, posso dizer assim. Com a inclusão do surf no programa dos Jogos, a modalidade passou a integrar o Bolsa Atleta. Assim, os quatro surfistas que representaram o Brasil no Japão, integram o programa de patrocínio individual do governo federal. Outro atleta que ganhou medalha em Tóquio foi o nadador Fernando Schaeffer, que conquistou o bronze nos 200 metros Nado Livre. Fernando também recebe o Bolsa Atleta. Faz parte da categoria Pódio, que prevê repasses de 5 mil a 15 mil reais para os atletas que se colocam entre os 20 melhores do mundo e comprovam resultados internacionais consistentes. No ciclo entre as Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio, a natação recebeu investimento direto via Bolsa Atleta de mais de 23 milhões de reais, utilizados para a concessão de quase 1.200 bolsas a atletas da modalidade. Do grupo de 26 nadadores que representam o Brasil em Tóquio, 25 estão atualmente ligados ao programa. O nadador gaúcho também faz parte do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas no Exército Brasileiro. No total, 30% dos atletas brasileiros em Tóquio são militares. Eles recebem benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações militares para treino. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.